Então, muito bom dia a todos, eu me chamo Gustavo Oliveira e sou do canal Bushido Connecto. Hoje, até que fim, a prefeitura vai começar as obras aqui na nossa comunidade. E principalmente o acesso, isso é muito importante. Eu vou agora dar uma olhadinha até lá e falar com o nosso amigo Sérgio de Nalva, para ver, que ele é o coordenador dessa área, para ver como é que vai ficar isso aqui. Vamos até lá. E lembrando, a Bushido Connecto agora é em 360 graus. Deixa você por dentro mais ainda das imagens. Vamos lá ver? Os carros estão cá, estão tudo a trabalhar. E aquela coisa não é nada mais do que a obrigação deles. Ganham bem. Todo mundo paga o seu imposto, não é caro. E fazer, nem mais. Vamos até ali, olha. Agora é obra, viu? Agora também uma coisa, senhores que moram cá, se conscientizem para não subir a ladeira. Enquanto não tiver a obra terminada, não subam, porque vai fazer que nem a última vez. Vai ter problema. Vamos lá ver. O trator está ali. Caminhão. Confiram. Bushido Connecto em 360 graus. Aí que eu falo com o senhor, você agora vai sair em 360, viu? Isso sim, olha. Está vendo? Quando quer, se faz. Isso sim, senhores. Está vendo aí? Como uma simples subida vai melhorar a vida de uma comunidade. Isso é importantíssimo. Agora vamos dar uma palavrinha agora com o responsável. Vamos lá? Vamos até lá. Então, bom dia, senhores. Bom dia, Gustavo. Tudo bom? Beleza? Como você está aqui? Estou bem. Pronto, esse meu amigo aqui, que está do meu lado. Está em 360, viu? É. Qualidade total. Bushido Connecto. E é o seguinte. Sempre lutou pelas praias. Está aqui, olha. Tenho pena que ele foi posto mais para o cabo. Mas tudo bem. Está aqui, resolvendo os problemas da gente. Isso sim. Quer dar uma palavrinha, Sérgio? Só agradecer à comunidade pela parceria, assim, sempre você e várias pessoas da comunidade, assim, querendo ajudar. A gente sabe que o intuito dessa sua luta é fazer com que o poder público fique sempre atento. Essa sua luta é muito importante, Gustavo, aqui para a comunidade. E dizer que o prefeito Queco aqui, nos seus primeiros dias de governo, está antenado com tudo, está projetando tudo para fazer realmente uma cidade melhor. Essa ladeira, você lembra? Lembro, lembro. Eu não lembro. Nós lutamos bastante, melhoramos o acesso algumas vezes. Colocamos pela primeira vez aqui rolo para ser feita. É uma luta antiga da comunidade. E o prefeito Queco e o secretário Jefferson Motto, que participou da reunião, o vereador Ricardinho, com a comunidade aqui também, nos ajudou em conseguir essa estrutura. A gente conseguiu fechar uma parceria para trazer maquinário e fazer a obra do jeito que tem que ser feita. Porque não adianta a gente fazer uma obra que vai segurar aqui mais tempo esse inverno. E o prefeito Queco já está projetando junto à Secretaria de Infraestrutura do secretário Fernando Martins. Já está fazendo o projeto para ver se a gente consegue fazer esse anel viário. Entrando por aqui nessa ladeira aqui, chamada Ladeira do Escorrego, próximo a Xarel. E concluindo lá naquela rua do restaurante do Rangasso. Isso vai ficar muito bom. Então aí a gente vai atender várias ruas e várias áreas aqui do setor 4, que é um setor realmente que precisa de muita infraestrutura. E a gente está à disposição de fazer isso, porque é uma ordem do nosso comandante. É um desejo antigo dele de realmente melhorar a estrutura da infraestrutura da praia. Eu vou ser sincero, eu sempre acreditei no governo. Pois não. Qualquer governo. Pois não. Agora, é aquela coisa, a gente dá uma carta em branco, a gente amostra os problemas e a pessoa senta e vira as costas. Isso não faz parte, né? O governo não deve ser assim. Não deve ser assim, porque daqui a 4 anos, 3 anos e meio, ele vai pedir voto de novo. E para ele se manter e talvez até subir a mais, faça o que é combinado. Mais nada. Estamos aqui, viu, meu irmão? Olha, eu acredito, vou ser sincero, o prefeito Queco, eu acredito em você. Eu posso ser um cara chato, mas exigente pelo que tem que ser feito. É sempre quando eu digo nos meus vídeos que não leve para o lado pessoal, é por causa disso. Está aqui o resultado. É aquela coisa, tem que ter o equilíbrio do bem e do mal. Agora, nesse meio termo, a gente age como talvez anjo. Está mostrando o que se passa, o que não se passa e assim vai. Eu acredito muito em você. Acredito muito nesse governo, porque a gente estava abandonado. Isso aí é verdade, isso é óbvio. Não tem para onde correr. E vamos contar em frente. E pode contar com um amigo aqui, que a gente está para ajudar todo mundo. Obrigado a todos. E é isso, meu irmão. Deixa eu apertar a mão aqui. Obrigado. Está me esquecendo agora. É costume. Um abraço, meu irmão. E é isso, senhores. Promessa feita. Vai ser cumprido. Então, eu acredito nesse pessoal que está aqui. Entendeu? Acredito no governo. Porque se você não acreditar, você vai acreditar em quem? Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Mesmo quando a gente não faz parte. Mesmo quando a gente é contra, a gente tem que acreditar. Porque aquela coisa, ah, eu sou contra, vou fazer. Não, não, não. Tem que acreditar. Está aqui, olha. Sendo feito. Isso é muito importante, essa ladeira para toda a comunidade. E segundo ele, vai fazer até o cangaço. Agora, quando chegar o próximo verão, vai ser 10. Para toda a comunidade. Vejam aí, 360 graus o resultado. Bushido Conecto, em 360 graus. Vamos lá? É isso, gente. Eu me chamo Gustavo Oliveira. Sou do canal Bushido Conecto, em 360 graus. Mostrando a vocês o que é para ser sem cortes, sem nada. Acompanhe nossas redes sociais. Assine o nosso canal. E é isso. Obrigado por ter me ouvido. Até mais, senhoras e senhores. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto